Ai, muito bom. Sempre tive grande admiração pelos músicos e muita curiosidade sobre como cada música é feita. E como adoro-me ter medo de desafios, surgiu a ideia. Será possível criar uma música em 24 horas e fazê-la passar na rádio? Então, perguntei no Instagram para partilhar o artista mais underrated de Portugal e um deles destacou-se dos outros. O meu nome é Satiro, tenho um vinculado. Para acaso este puto dá-lhe bem, o Satiro dá-lhe bem. Quando eu conheci o gajo na música dele, como é lógico, o Balrook e o Caraças, achei que o puto tinha uma cena fixe. Imaginem, não sei se o Satiro é o artista mais underrated de Portugal, sinceramente. Acho que ainda andam aí mais uns coentos. Mas... Desfaço música. Tenho um desafio para ti. Mas é um gajo underrated. Que era... Queres fazer uma música em 24 horas e tentar fazer com que ela chegue à rádio? Mano, bora. Vou ver se estou à altura. Inventar tudo na hora. Letra, beat, conceito. E aviso já que eu não percebo nada da música. Eu não ouvi o som dele, sinceramente. Ah, eu também não. Tchau. Agora vou dormir, tchau. Tchau. Há 10 anos atrás o maior sonho da minha vida era viajar pelo mundo todo. Conhecer lugares... Tá bem. Aí está ele. Estamos todos agora no estúdio. Pá. Por onde é que começamos? Acho que sim, vai. Agora fazer uma boa música. Uma boa música. Eu sei que vai ser um desafio. É que é um bocado complicado. É que nós às vezes estamos meses aqui. E para ser uma música mesmo que eu diga assim. Ok, vou lançar isto. Desde sempre eu escrevo muito. Escrevia poemas. Aliás, escrevia poemas para a minha mãe quando ela fazia anos. E sempre disseram que eu tinha jeito. E eu até achava que, pá, eu até me safava, né? Punha a gravar na minha leia, né? Na meia. Quando a minha mãe não estava em casa, né? Eu fui com o aspirador. Minha mãe é maluca desde um pedido. Ela está sempre com o aspirador. Eu também era mais novo. O dinheiro que eu juntava era bem... Ia tudo para aquilo. Era um lobby caro, entre aspas. Tá bem, meu. É isto. Por aí, por aí. Mas tu pôs em belezas e só a falta disso. Mas isto já fugiste da escala. Por aí, Nia. Pá, pois veio uma dificuldade. Porque eu não sei exteriorizar. Eu percebo zero teoria musical. E agora para exteriorizar as minhas ideias, pronto. Disse-vos para mim, Pau Vargas... É pá, eu quero que a música comece com um... Era mesmo o som super vazio. Rijo. E depois, do nada. Gander, bass, do drop. E eu tipo a gritar tipo... E nós que entendêssemos, fosse lá o que fosse. O que é que isso queria dizer. E eu gostava de começar bem calminho, bem calminho, bem calminho o som. E eu estava a ver... Rebentar ali... Rebentar ali... Rebentar ali... Para a malta até se assustar. Estás a ver? Que a malta vai até... No início está calmo, a malta vai dizer... Vou aumentar um bocadinho mais o som. E depois dá o drop... E arrebenta o carro tudo, sei lá... Ouvi que ele estava a ouvir o telemóvel, os bondes... O timpa... É o que se pretende. É o que se pretende. É o que se pretende. Mas pronto, conseguimos encontrar mais ou menos o caminho e acho que chegámos lá. Acho que o pessoal não está à espera com aquele pianinho ao início do... E depois solta aquele banger de música. É que o Gustavo escreve bem, por acaso, ele tem uma cena fixe. Eu gosto, estou sempre gostando. Este som ainda não o ouvi. E já vi que o pessoal cometeu o som aí. Adicionar outras melodias... Percursão... O refrão que eu tinha para essa ideia com os rapazes, não sei o quê... Era tipo festa que era... Rapazes changram por sangrias. Fazem birra por birras. Tipo a letra. Era tipo assim. Ou seja, festa, não sei o quê. E depois a piada que nós temos com o nosso grupo de amigos é... Nunca mais é sábado, não é? Podia ser tipo o refrão... Nunca mais é sábado. Não sei nada assim. Está tudo bem? É uma cena que tem potencial porque uma música que bateu o F, aquela do bossa IC é sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira. E o pessoal é sexta-feira. Nós agora vamos criar o sábado. É tipo... Tens o sexta-feira e depois tens o sábado. Nem achas que qualquer tipo de rap pode passar na música e acaba... A ideia é fazer um som que tem assim na coisinha. Qualquer tipo de rap... Ah, pode passar na rádio e ter a mesma chance que o comercial... Epá, não acho que todo tipo de rap possa passar na rádio, sinceramente. Ah, estilos rap muito específicos. E que não são tão catchys, man. A verdade é que o pessoal tem sempre que se tornar um bocado mais comercial para passar na rádio. Porque a música que passa na rádio é a música que o pessoal consome. Eu acho que tudo aquilo que for muito popular pode efetivamente ter chance de passar na rádio. Estás a ver? Independentemente do que for, porque a rádio também já se adaptou para passar a música que é popular. É um bocado isso. Meus amigos que eu já estou para gravar um som chamado Sábado à Boa da Tempo. Não são só um, mas eles têm feito vídeos diferentes. Ou seja, o Francisco faz vídeos tipo ele. O Estima faz vídeos também sozinho. É um bocado isso. Ou seja, eles vão fazendo vídeos e vão publicando no canal. E é uma cena que é tipo Sábado. Sábado, Sábado. Mas como eu quero passar uma mensagem, pode ser o Sábado como se fosse um objetivo a chegar, estás a ver? A viver na expectativa. Ou seja, durante a semana estou à espera que chegue Sábado. Toda a gente vive na expectativa que algo aconteça. No meu caso, eu quero ser um artista, quero viver da música e ser um artista reconhecido em Portugal. Pá, pode nunca acontecer. Ou seja, vou morrer na expectativa que algo ia acontecer. E é uma ideia que me assusta. Sim, mas imagina, se load já é uma coisa normal de passar. E apesar de só ser mexido, carrega uma mensagem um bocado importante. Os acordos um bocadinho mais para o triste, que é aquela cena da semana. E depois quando vai para o refrão, é um bocado mais alerta. O refrão é mais tipo... É lá está a expectativa do som. Começa tipo, estou a falar uma cena triste, não sei o quê. Fui eu. Até chegar ao refrão, que é a parte feliz. Que é o Sábado. O Sábado. Boa, boa, boa. Quando mais pratico, mais ganhas skill, mais ganhas métrica. Eu era tipo supinha de massa, estás a ver? Então, ao treinar todos os dias... Isto já há tipo 5 anos, não é? Ao treinar todos os dias, consegui-me livrar meio um bocado desse problema. Ou seja, é talento também, mas é sobretudo prática. Imagina agora, ele depois disto tudo, cantava com supinha de massa. Eu só tiro já das outras sessões. Tenho tido de uma forma... Pouco vulgar, digamos assim, de aquecimento de voz. A certo momento eu estava na minha paz, só tranquilo. Pai, o gajo já está a gritar. Agora está tipo mais assim, está a ver, está aquela... Bora, bora. Mano... O quê... Putz, isto... O Satir parece que vai cantar uma cena de metal, bro. Um bagaço. Isto é um metal que não vai durar muitos anos, bro. Não, pois é que isto dá-te cabo das cordas vocais, bro. Ele berra. Berra muito. Eu nunca vi uma técnica destas para aquecer a voz. Mano... Nunca. Nunca. Parece aquele mimo da cabra à grita. E eu despedi... Oh my... Ai man, é sério, oh my... Pá. Eu despedi a... Foda-se, man. Isto está muito engraçado, cara. Pai, eu tenho um método um bocado estranho. É estranho de sentir. É efetivamente é, bro. A veludada. É no mais rouca. Sim. Aquele timbre mais rouco. Cagava-me outra vez. Mano, imagina, Mike. O gajo ir aí gravar até no estúdio. Eu estou a imaginar o gajo gravar no estúdio do Mike. Começar lá, tipo... Pai, ah Mike, olha, tenho aí um som, não sei o quê. Pai, ah, vamos aí... Precisa aí que tu... Precisa aí que... Que migo sim, mas estrize aí o som, pá. Não sei o quê, captação e... E de repente o Mike... Ah, então olha, bora lá começar, aqueça aí a voz e o caralho... O gajo vira-se... O terceiro. Que bom, pá. Isto é uma cena que o Duru também faz, bué, pá. Esta merda dos nananãs, meu. Isto chama-se iogurte. Por acaso foi o Miller que me disse que isto se chamava iogurte. Eu não fazia a mínima ideia que isto se chamava iogurte. Para mim era os nananãs. Pai, eu nunca fiz esta merda. Eu escrevo a letra em cima do beat. E para mim, eu escrevo... Tipo, já com o flow que eu quero. Eu não preciso fazer iogurtes tipo nananã... Para saber como é que aquela merda vai ser escrito. Aquilo está a ser escrito como eu quero que seja gravado. Para a camisa, olhei menos, já vira capô. Nunca mais é sábado. Nunca mais é sábado. Pá, já... A partir do momento em que eu comecei... Mais ou menos a pôr as letras e as melodias da voz. Olha, já aprendi uma cena. Já comecei a curtir. Não sei pá, não sei porque é que se chama iogurte. Não sei pá, não sei porque é que se chama iogurte. Vá porque eu quero passar. O Miller também não me explicou porque é que se chamava iogurte. Só me disse que se chamava iogurte. E às vezes tenho ideias que admito. Está uma porcaria. Mas outras vezes estão... Estão demais. Na minha modesta opinião, né? E pronto, tive agora a ideia de ir pôr trompetes. Mil euros a mais em um mês e meio. Oh, mano, porca... Mano, é só gajo destes a vender banho da cobra. Mano, os chatos da piça, pá. Porra. Está demais o bar da praia, pá. Há certo momento a música é que ele parecia a entrada do filme do Rocky. Que ele... Pá, eu estava... Que é isto? Que é isto? Temos Rocky? Quando eu ouvi, tipo, os trompetes, não curti. Estás a ver? Não estava mesmo a sentir a cena. Então... Tipo, vir telefonar ao guitarrista. Ao Diogo. Diogo veio aí para fazer umas guitarras. Pá, com os trompetes aquilo não estava acendo. O quadro bloco, às vezes, não me deixa ver o YouTube. É assim, por mim, ficava. Eu curto. Vamos a votações. Vamos a votações. Agora é que há de lixar do guitarrista. Curto. Está a ficar demasiado heróico ou alegre. Não sei. Parece que vou salvar o mundo. Nunca mais a sábado. Claro. O meu nome é Diogo Costa. Eu sou músico, produtor, guitarrista. Eu vim cá... A primeira vez que eu vim ao Estadio Voeste, semana passada. Literalmente, este é o primeiro projeto que eu estou a fazer. Parti a corda da guitarra. Normalmente, significa que vai ser uma música fixe. Só que, na realidade, eu nunca tinha visto tocar ao vivo. Ou seja, tipo... Muito menos em 24 horas fazer uma música. E, então, ele encaixou... Depois de a gente já ter esta base construída, não é? Eu acho que ele encaixou perfeito. Foi Gil. Está fixe, está. O guitarrista é para o último. Nunca conta, não é? Está mal. A gente entende. A gente sofre. Também uma descoberira naquela época. Normal. Mas está muito bom. Nice. Fica fixe. Mas, pois... Deixa-me lá agora tentar com o cor. É pá, o maior processo de escrita é um bocado diferente, não é? Eu não costumo escrever parado no mesmo sítio. Ah, achei que ele gritava. Estou ouvindo depressão em casa. As letras. Mas eu costumo escrever entre as portas públicos, a andar aí à toa. Isso é uma cena até normal. E para quem diz que a moda não ensina nada. Mais amor à camisola e menos aos vir a casar. Estás a ver? Já. Vou escrever já. Agora já sabemos qual é que é a passe da Netguest do estúdio. É um dois três quatro cinco seis sete oito. Tentei chutar para longe aquilo. E é isso, Mike. Era aquilo que eu estava a dizer. Dia venha. Vondade do baza. Cinco da matina. Acordo. Seis da matina. Vou bolir. Não vou dormir para eu gravar um som? Sim. É vinte e quatro horas a gravar um som. Eu amanhã vou gravar o videoclipe. Agora é só amanhã não sei a que hora. Eu acho que só 50 a 60%. Estamos a metal do caminho. Tirando o videoclipe, claro. O videoclipe ainda. Não tenho que aprender a parar até. Foda-se. Vou-vos fazer por partes, tranquilo. Está quase. Vai ficar quente. Sábado. Nunca mais é Sábado. Estas não viram no sete. Nunca mais é Sá. Nunca mais é Sábado. queria fazer uma cena para cá ser o pessoal que precisa que usa muito o autotune nas cenas a cantar em estúdio a gravar as cenas é moeda estranha agora que era ouvir o prof sem autotune a cantar é moeda estranha é mesmo moeda estranha um gajo risso eu vou para o couro nunca mais é salvador nunca mais é sábado nunca mais é sábado nunca mais é sábado para a parte final estamos bem dá aquele espírito de equipa aquele espírito estamos a cantar um inacional acho que vai ficar fixe acho que ficou fixe acho que ficou fixe mas não foi para a minha causa mas ficou fixe tem que ver pitarr daqui a umas semanas já é a tua música que vai estar mas estima tenho que fazer isto com o dru pá estima tenho que fazer isto com o dru nunca mais só passar na joira já era fixe como é billy é uma e meia da manhã uma e trinta e oito pá e agora é edição é parte chata né já vou ouvir o sábado não tenho que fazer nada mas eles é que vão estar a aborrecer-se agora com isso não é são quatro e dez da manhã coitados caras estamos frescos que nem mal faço e a música está quase pronta e as boas notícias sim senhor é pá tentado ganarrijos pá rigíssimo homem tem insónias então pime é bem fácil claro que é exato claro que sim vinte e quatro horas depois oh luís tu és um gajo mesmo do contra mano é chato tu pô já percebi e tivemos que aproveitar o resto do dia para gravar o videoclipe num tempo recorde de quatro horas sendo que os últimos clipes já se notava a noite a chegar que acabou por dar um ar mais místico às filmagens agora só falta tu ouvires a nossa música sábado e desfrutar da mensagem que te queremos passar para isso abre o primeiro link na descrição e desfruta da música o desafio ainda não chegou ao fim porque acabámos de publicar a música e exatamente neste momento começamos o nosso rumo até chegar à rádio e então durante esta próxima semana vamos estar continuamente a tentar diversas formas de fazer com que a música chegue à rádio e aguarda porque no próximo sábado vamos tentar publicar o vídeo do resultado disso só tens que ouvir a música curtir e partilhar com o pessoal que conhece tenho que falar com o Stima por causa disto que ele mandou-me mensagem a falar comigo por causa desta merda e depois esqueci-me de lhe responder tenho que falar com ele por causa desta cena da rádio tenho que ver com ele